Davi, o que é isso aqui? É os porquinhos que vêm aqui Os porquinhos vêm pro rio? Sim E acabam deixando lixo, né? Sim Eles trazem, mas não sabem levar de volta, né? Uhum Olha, gente Vamos preservar, né, Davi? Sim Vamos preservar pra gente ter muito... Sim A natureza pra sempre, né? E a gente... Quer ver uma coisa? Vamos lá O que você vai fazer? Aê Bum A gente vai fazer pro rio